Foi no bairro Luther King, próximo ao batalhão de polícia militar, perto das 10 horas da manhã. Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados após essa caminhonete bater na traseira desse caminhão estacionado. De acordo com informações colhidas no local, possivelmente o motorista sofreu um mal súbito, que teria resultado no acidente. Ele ficou preso às ferragens e foi necessário o desencarceramento feito pelos bombeiros. O motorista e duas passageiras sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital por equipes do SAMU e dos bombeiros.